Oi meninos, tudo bem? Bom, vocês estão meio que só vendo eu de batom vermelho. Eu tô gostando de me ver de batom vermelho nos vídeos, eu acho que fica bem bacana. E eu sumi um pouco, gente, eu vim até explicar pra vocês que eu vou sumir um pouco mesmo, porque agora eu vou estudar pro Enem e eu vou um pouquinho meio que afastar do blog, mas eu vou fazer de tudo pra deixar posts agendados agora pra ir liberando, entendeu? Só liberando e divulgando, porque eu tenho que estudar e não tem como eu associar a escola, blog e o Enem, então, mas eu vou fazer de tudo pra deixar posts agendados pra vocês. Então, meninas, eu vim gravar uma tag pra vocês que se chama Espelho Espelho Meu, eu vi a Fabi do blog Cri Moda fazendo e eu gostei muito, achei muito interessante e eu adoro responder tags pra vocês e muito obrigada mesmo. Todas as tags que eu gravo com o meu namorado, eu tenho mais visualizações e eu fico muito feliz, eu cheguei a 103 agora e eu fiquei muito, muito feliz mesmo. E hoje eu vou gravar, porque hoje é sexta-feira, eu vou gravar Espelho Espelho Meu e tem muita tag com o meu namorado, eu vou ir liberando aos poucos. Enfim, vamos lá então. As perguntas vão estar aqui no meu celular, como sempre. Peraí. Gente, povo, tô me mandando mensagem aqui. Como sempre, as perguntinhas vão estar aqui no meu celular, tá bom? E são... deixa eu ver quantas perguntas... São 16 perguntas e eu espero muito que vocês gostem. Então vamos lá. Ah, antes que me pergunte, porque no outro vídeo de batom vermelho a menina me perguntou que batom que eu tava usando. O batom de hoje que eu tô usando é da minha mãe, é da Avon, ele chama Amora Mate. Viram? Amora Mate. Acho que focou, né, gente? E ele é assim, olha. Ele é nessa cor. Ele é um vinho mate muito lindo. Eu tô usando ele. Então ele pode nem sonhar. Agora cadê o beijo, né? Então, enfim. Então, vamos voltar, né, pra tag, que eu falo muito. E vamos esconder a tag, espelho e espelho meu. Bom, pergunta número 1. Você gosta do seu nome ou mudaria? Gente, eu acho meu nome muito diferente. Eu nunca vi Adriellen. Eu já vi Andrielle, Drielle, Adriellen, eu nunca vi. E, tipo assim, ninguém nunca me chama de Adriellen. Só a minha avó mesmo, que ela fala que se tá escrito Adriellen, tem que ser Adriellen o nome. Que tem que se pronunciar. Então, ninguém nunca me chama de Adriellen. Eu acho meu nome diferente, eu acho legal. Eu acho que eu não mudaria. Eu acho Beatriz lindo, lindo, lindo. Então, Adriellen e Beatriz pra mim tá ótimo. Eu gosto e eu não mudaria. Dois. Gostaria de ser mais velha ou mais nova? Olha, eu sou mais velha. Daqui na minha casa, eu sou mais velha, né, mas acho que a pergunta não é essa. Eu acho que a idade que eu estou tá boa, né, que a adolescência, enfim, que é 16 anos, eu acho que tá bom. E eu não queria ser mais velha ou mais nova, eu acho que tá ótimo a idade. 3. Você queria ter nascido loira, morena, ruiva, negra ou mulata? Gente, bom, no momento, eu tô apaixonada com pessoas ruivas. Eu até postei no Facebook que eu queria ficar ruiva, né, teve mó polêmica falando que não, outro sim, enfim. Então, eu queria muito ser nascido ruiva, eu acho uma cor de cabelo linda, linda, linda. Tipo da boca rosa da Bianca Andrade, eu acho lindo, lindo, ruivo. E eu queria ter nascido ruiva, mas... E quanto a cor dos seus olhos? Azuis, verdes, castanhos ou pretos? Olha, o meu olho, o povo cisma que ele é bonito. Gente, eu não vejo nada de diferente do meu olho. O povo fica assim, nossa, seu olho é lindo, nossa, que olho lindo. Gente, eu não sei. Dizem que é meio folha seca, mas eu acho que é castanho. Mas dizem que é folha seca, por aí. Então, eu não queria mudar, né, eu gosto do meu olho assim. Eu acho o olho verde muito estranho. Apesar que é bonito, mas eu acho estranho. Eu sou satisfeita com o meu olho. Cinco. Seu cabelo é natural ou tingido? Bom, ele tá natural, mas... Eu pinto ele, mas ele tá natural. Porque depois da progressiva, eu não pintei de novo. Eu não pintei de novo. Ele tá natural. Então, ele é dessa cor mesmo. Ele... Dizem que tá até muito preto, mas ele tá natural. Ele tá natural. Mas eu pinto ele de preto. Eu só tô esperando acabar o projeto Rapunzel. Pra mim voltar a pintar. Porque como eu lavo de três em três dias, a tinta que eu uso não é tinta com amônia, entendeu? Então, sai rápido. Então, eu prefiro lavar uma vez por semana mesmo. Igual eu fazia antes de... Antes do projeto Rapunzel. Seis. Gostaria de ser mais alta ou mais baixa? Eu gostaria de ser um pouquinho assim mais alta, gente. Eu sou muito pequena. Muito mesmo. Meu nomeado até ri de mim. Eu sou muito pequena. Muito, muito, muito. Então, eu queria ser um pouquinho mais altinha. Sete. Gostaria de ser mais magra ou mais encorpada? Bom, eu gostaria de ser mais encorpada. Porque eu acho lindo. Não aquele corpo muito artificial. É igual o da Mulher do Belo, né? Pelo amor de Deus. Eu gostaria de ter um corpo, né? Feminino, mas encorpado. Eu não tenho. Dizem que eu tenho corpo, mas, gente, eu não vejo. Então, eu queria ser mais encorpada. Oito. Você é mais menininha ou mais desencanada? Ah, gente. Isso vai de tempo, entendeu? Tem dias, tem tempo que eu tô menininha, que eu tô mais menininha. E tem dias como hoje, que eu tô mais desencanada. Ah, vai assim mesmo. E, tipo, gente, eu nunca passo batom vermelho pra sair. Eu tô, tipo, ah, eu vou sair de batom vermelho. Tô nem aí. Eu fui pra escola de batom vermelho. Eu tô me lixando, entendeu? Tem dias que eu tô desencanada. Tem dias que eu tô mais menininha. Então, vai de dia. Nove. Você prefere usar calça jeans ou short jeans? Eu prefiro short, gente. Eu acho muito incrível. Eu acho muito confortável. Eu acho tudo de bom. Então, eu prefiro shorts. Dez. Vestido ou saia? Eu prefiro vestido. Ai, o que, né? Eu prefiro vestidos porque eu acho mais fofo e mais confortável, né? Saia, eu não me sinto bem de saia. Onze. Macacão ou jardineira? Ah, lembrei. Macacão, meninas. De preferência curto. Doze. Prefere usar sapatilhas e saltos ou tênis e chinelos? Gente, eu prefiro usar tênis e saltos. Invertido, entendeu? Prefiro sair de salto e ir pro dia a dia tênis, entendeu? Eu acho que eu nunca... Eu não achei até hoje uma sapatilha que não machucasse meu pé. Todas as sapatilhas que eu já usei machucou meu pé. Treze. Você compra mais produtos de maquiagem e cosméticos ou roupas e acessórios? Eu compro mais maquiagens e cosméticos. Roupas e acessórios eu ganho mais, mas o que eu mais compro é maquiagem e cosméticos. Quatorze. Você se arruma mais pro dia, tarde ou noite? Bom, meninas. Eu arrumo mais pra noite, que é quando eu saio, né? Que eu vou pra escola todos os dias. Então, durante o dia eu fico toda jogada, sem maquiagem, com cabelo descabelado. Então, eu me arrumo mais à noite. Quinze. Qual celebridade você gostaria de ser? Eu gostaria de ser a Helena. Eu esqueci o nome dela. A Helena dos Diários de Vampiros. Eu queria ser ela. Muito linda, né? Dezesseis e último. Se define em três palavras. Tá, tá. Vamos lá. Pequena. Estressada. E medrosa. Essas são as minhas três palavras. Adigai, ele me abri. Então, meus amores. Foi essa tag. Gente, olha. Esse lápis é tão pigmentado. Que, olha. Ele marca aqui em cima. Esse delineador eu fiz com lápis. Não fiz com delineador. Gente, porque chocada. Mas, enfim. Então, meninas. Foi essa tag. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esquece de clicar em gostei. Se inscrever no canal. Um grande beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.